Feliz Ano Novo! E aí, beleza? Eu sou o Danete Vander e é Ano Novo já. Estamos aqui com o primeiro vídeo do ano de Tracoposse Putokai Tekashi 3. E aqui, ó, mostrando os personagens. Olha o Freezer, que bem louco. Olha, dá um ligue na cabeça dele. Esse efeito aqui, cara, isso aqui é Playstation 4, isso aqui não é Prey 2, não. Aí tem o Freezer, Meca Freezer, né? Ray Cold. Olha que bosta é Ray Cold. Ray Cold é um bostão, não fez nada, perdeu pro Trunk de primeirinho. Freezer Soldier. Olha lá, baga louco e Bulldog. Que bosta. Android 18 tem as roupas bem loucas também. Eu falei que esse jogo aqui não era só um jogo de luta, é um jogo de... Mano, é Dragon Ball Zé Budokai Tekashi 3, cara. Aí o céu, ele fica azulzinho. Olha lá, o céu azulzinho. Aí o céu junior. Não, fica azulzinho. Não, fica azulzinho. O que que é isso? Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paranauê. Que bosta. Babidi, mano. O que que escolhe o Babidi pra lutar? Olha isso. Ficou fazendo uma cumba com a mãozinha. Credo, que bosta. Daburá é um bosta, por incrível que pareça. Ele tem o poder do céu. O Madin Buu. Nossa, a roupa do Madin Buu fica muito escrota. Fica com a calça roxa, mano. Olha isso. Que bosta. É... Ó, o Kid Buu. Garlick Jr. é um bostão. Apareceu em um filme, só. Doutor Willman. Aí, ó, é legal que chegou a parte dos filmes aqui agora. Resgate de Gohan. Esse aqui é o homem mais forte do mundo. Dragon Ball Zé, o filme. Aí aqui é... Goku é um super Sayajin, né? Não, é um bostão aqui, ó. Uma vingança para a Frieza. Ai, que bosta. Eu só tô ficando vendo a segunda roupa dos personagens. É aqui o retorno de Kula. Olha isso, cara. Isso aqui é uma bichona. Aí esse aqui é o... O retorno dos androides. Esse cara me lembra um pouco aquele do Street Fighter. Aí aqui ele fica... Bugadão, ó lá. E aqui, meus queridos, tá o Broly. Olha só que legal. O Broly com a roupa dele. Do primeiro filme lá. E aqui... É o Broly com a roupa de quando ele... Ele cai no espaço. Quando ele volta. Que ele tá com a calça rasgada. É muito fera que os caras... Aqui no Broly dá pra ver melhor. Nesse aqui, ó. Olha lá. Ele com a roupa. E aí com essa roupa aqui, ó. Nossa, cara. Muito fera. Zangai é Bojack. Bojack full power. Bojack é um bosta também. Achou que ia vencer o Gohan. Janemba, cara. Janemba é status. Esse Janemba, mas o que que... Aí esse Janemba aqui já ficou bem louco. Hirudegard. Mano, quem escolhe isso não é apelão, cara? Fala pra mim se quem escolhe isso não é apelão. Olha isso, cara. É barata. Baby Vegeta. Vegeta. Vegeta com seu cabelinho do exército, né? Aí o... Baby Vegeta macacão. Olha lá. Macacão das neves. Urso polar. Super 17. Isso é uma bichona. Não, mano. Esse aqui é legal, ó. Esse aqui é o dragão. Parece o dragão de... Cinco... Três estrelas. O dragão de quatro estrelas, mano. O dragão de quatro estrelas é muito firmeza, cara. Pra você que assistiu aí Dragon Ball GT. Tal Pai Pai é um bosta. Tal Pai Pai é um bostão. Ele é um bostão. Bostão. General Blue. General Blue é uma bichona mesmo. Se você não lembra, ele gosta de homem. Pegou a bundinha do Goku. Não, mentira. Devil May apareceu no Dragon Ball no torneio lá da vovó Uranai. Não sei nem o que que tá fazendo aqui. Máquina do Pilaf. Que é da raposinha lá. Tamborinha é o servo do Piccolo também. Não sei o que que tá fazendo aqui. Piccolo daimaou. Cara, é sinistrão. Olha lá. Ué, qual a diferença? Ué. Não vi diferença. Bom. Arela. Do Doctor. Fica dando um creuzinho ali, ó. Deve acelerar o vídeo e colocar a velocidade 5. Tem até a Titi, cara. Titi com o capacete do Ultra 7, né? Dá um ligo no que a Titi fala da Titi. Isso é interessante. Quando eu era criança, quando o Goku me prometeu que ia casar comigo. O Goku nem sabia o que que tava falando. A Titi perguntou pra ele se ele queria a mão dela. Aí ele falou assim. Ah, eu quero. É de comer? Aí ela deu risada só. Pô, o Poviti também é um bosta. Não sei o que que tá fazendo aqui, ó. É um babaca. Futuri Gohan tem meu respeito, cara. Esse cara é fera. Não, mano. Você não tá entendendo. Futuri Gohan, mano. Esse cara é fera, cara. Ih, começou tudo de novo. Então é isso. Mas eu falei. Dragon Ball não é só um jogo de luta. Tem muita coisa. Olha aqui, eu vou mostrar a história pra vocês. Eu não vou jogar, só vou mostrar. Hey, eu sou o Goku. Olha aqui, ó. Saga do Sayajin. Saga do Frieza. Saga do Cell. Majin Buu Saga. Special Saga são a saga dos filmes ali, ó. Especial do Bardock, do Broly. Dragon Ball GT Saga. Saga do Dragon Ball. What if Saga são batalhas nada a ver, cara. Eu... Nossa, o Viajira é legal. E os créditos aqui. Tô falando, mano, que esse jogo é muito fera. Ultimate Battle é um RPG, quer ver, ó. Deixa eu ver. Evolution Z é pra você bagulho. Ultimate Training tem pra você aprender também os golpezinhos. Option. Deixa eu ver aqui no... É... Ultimate Battle. Tem missõezinhas pra você fazer. Diz que Fusion é pra você pegar o Dragon Ball Budokai e tem caixa e o Budokai tem caixa dele. Missions 100 são 100 missõezinhas pra você fazer aqui, ó. Tem que fazer as missõezinhas. Sim, Dragon é o RPG do Dragon Ball. Vamos jogar um pouquinho aqui, ó. E eu vou escolher... Cadê? Quem que eu vou escolher? O Vegeta Super Shedding 4, porque só dá pra pegar... Não dá pra pegar fusão nem nada. Então eu vou escolher ele porque ele é mais forte daqui, ó. Ele é nível 9, acho. É, nível 9. Aí, ó, você treina soquinho. Treina ataque e defesa. Olha lá, treinando. Mas você treina, diminui sua vida. Aí, você treina de novo a defesa. Cadê a defesa, pô? Não treinou? E treina o... O Ki. Ali em cima no dragãozinho, são... São 10 bagulho pra você fazer. Lich aumentou pra caraca. Vamos treinar mais uma vez o... O Ki. Que isso? O que que foi isso, cara? Eu treinei aqui. É meio confuso isso aqui. Nossa, tava aumentando. Por que que tava baixando? Não, velho. Eu preciso treinar ataque. Nossa, que bosta. Eu preciso dormir depois. Aí, só dá pra eu dormir agora. É, mano. Esse jogo aqui é muito tretado. Aí, você dormiu. Aumenta 15 de vida só. Que bosta. Nossa, tô ferrado quando eu for batalhar. Deixa eu dormir mais uma vez, então, né? Nossa, 57% da vida. Eu tô lascado, cara. Nossa, eu tô muito ferrado. Eu vou me dar mal. Puta merda. 47% da vida. É agora. Deixa eu explorar aqui pra ver se eu acho alguma coisa. O que que eu achei? Eu achei a vovó Uranai. A Yes, né? O que que ela fez? Puta merda. Hora de lutar. Contra o céu. Vamos ver se eu ganho, né, mano? Porque... Puta merda. Eu caguei ali legal. Esse jogo é meio difícil, esse RPG aí. Não sei se é um RPG. Eu acho que é, porque... Nossa, minha vida tá uma bosta. Nossa, eu peguei bonito. O céu que tá com três vidas, eu tô com menos de duas. Menos... É. Puta merda. Olha lá, ele ainda sugou minha vida, cara. Puta merda, eu vou morrer. Toma na cara, céu. Mano, dá pra eu ganhar. Dá pra eu ganhar, mano. Nossa, dá pra eu ganhar. Ele errou. Não. Então é isso, pessoal. Feliz. Feliz ano novo aí pra todo mundo. Eu sei que eu não fui bem, tá, Android 18? Tua bicha louca. Battle Record. É que bosta. Bom, então é isso, galera. Tem muita coisa pra fazer. Eu vou ver se eu consigo trazer o meu amigo aqui pra gente jogar o torneio, que é muito legal. Então é isso. Muito obrigado e falou. Até mais.